Doutor, quando vão me tirar daqui? São muitos dias e ninguém fala comigo. Nós estamos esperando os resultados dos exames que fizeram no seu açougue, senhor. Mas doutor, ninguém me... Mãezinha! Mãezinha! Gaspar, meu filho! Como você está? Que bom que você veio. Eu achei que ia me deixar aqui trancada. Mas por que te prenderam? Não sei, meu filho, não sei. Que bom que está aqui comigo. Agora, e essa o município municipal, você está preso! Meu Deus! É melhor não resistir, Gaspar. Não resista! Não! Você vai ter que levar a gente até o camaleão. Pare! Mas eu não sei quem é o camaleão. Você sabe, senhor. Eu juro que não. Devia prender com o jardineiro. Primeiro trabalho que eu encarreguei, ele fez com perfeição. Tem razão, senhor. Tem toda razão. Na verdade, tinha minhas dúvidas sobre o que ele me disse, mas ontem confirmei que tudo é verdade. Cem por cento! Qualquer um teria elucidado. Não era tão difícil de saber que... Você está me contrariando? Não, não, senhor. É claro que não. É claro que o floricultor foi de muita utilidade. Sim. Só que eu queria dizer que... O que foi, Orestes? Pegaram ele? Pobre rei mago. Sabia que ia cair e atrás dele está o camaleão. Eu vou já para ele. De nada, senhor. Disponha. Quem te contratou? Foi o camaleão? Queremos um bom. Quem é o camaleão? Eu já disse que não conheço. Me contrataram pela internet. Como? Por isso. Por isso. Ah, é? Quanto te pagaram? Como te deu o dinheiro? Também te deu pela internet ou o quê? Não. Fala. O dinheiro ele me deu em notas e em pessoa. Foram 10 mil dólares. Depois me levou a um lugar bem estranho. Tinham televisões, aparelhos muito modernos e... Onde ficava esse lugar? Perto de uma fábrica de chocolates. E como sabe disso? Porque cheirava a chocolates. Ah, claro. Claro. E eu trabalhei numa fábrica assim e cheirava igualzinho. Pronto, eu já falei. Agora, por favor, me solte. Me solta, por favor. Me solta.